Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff, e galera eu estou aqui para fazer mais um vídeo de Survival Points. Para quem não conhece essa série e quer conhecer, eu vou explicar para vocês das regras agora. O Survival Points é um jogo de pontos. Serão 6 dias de luta e quem matar mais players fica com mais pontos. E no último dia, os 4 que tiverem com a pontuação mais alta serão premiados com itens poderosos. E assim veremos quem será o vencedor. Agora que vocês já sabem as regras, eu preciso correr aqui para me equipar, né? Por quê? Porque vocês viram, né? Cada morte vale um ponto, cada kill vale um ponto, então a gente tem que se equipar rapidão. Outro detalhe que todo mundo precisa saber, não vale item de Lucky. Então não se desespere se você estiver assistindo aí e eu deixar uma Lucky Potion para trás, ou qualquer espada encantada para trás, por quê? Porque não vale usar, então não adianta nem a gente pegar, não adianta nem a gente perder tempo. Outra coisinha importantíssima, né? Lembrando que temos várias pessoas jogando e às vezes não conta ponto quando a gente cai do lugar. Mas se aparecer ali no placar, contou o ponto e aí a pessoa já pontuou. Então, mano, muito cuidado para não morrer. Muito cuidado também para não deixar alguém vir nas suas costas e te matar, entendeu? Muito cuidado com tudo, porque aqui a sua vida vale um ponto. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso aqui pegar alguns itens, né? Como eu estou fazendo aqui já. O problema aqui está bem complicado da gente encontrar. Coisas que são importantes a gente pegar. Maçã vermelha. Aqui, ó, um pouquinho de maçã vermelha. E minérios e também essas coisinhas assim, como glowstone e coisas que a gente utiliza para fazer poção. Porque é muito importante mesmo a gente pegar isso aí. Cadê uma espada? Eu não tenho espada ainda, eu já percebi isso aí agora. Onde que eu vou encontrar a espada? Ali, mano, ali. Espadinha aqui da boa, espadinha da boa, espadinha da de iron, né? Eu já tinha espada, só que eu joguei ela no chão, agora que eu percebi. Ó, tem um capacete aqui já e já estamos aqui full diamante. Caso alguém venha, a gente já consegue dar um trabalho. Só que tem aqui o lucky block. E a lucky block, né, vem tanto coisa boa, mas também vem coisa ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado com a lucky block também, porque a lucky block é bem importante. Outra coisa, mano, tudo que vem de extrema importância, a gente tem que pegar, né? Isso não é novidade. Porém, porém, se vim assim coisas que são de poção, coisas que são de encantamento, a gente tem que dar prioridade e guardar em um baú. Então eu tenho que ter um baú secreto. Isso vai ser o problema. Aonde esconder esse baú secreto? Eu preciso fazer um baú secreto de uma forma que ninguém consiga encontrar, tipo uma forma camuflada. Eu posso muito bem colocar ele aqui dentro de um bloco aqui, entendeu? Por exemplo, embaixo aqui. Porém, temos um problema. Por quê, ó? Simplesmente o negócio aqui só tem uma camada. Então não tem como fazer isso. Eu tenho que fazer um baú escondido ali em cima. Perto da lã, perto de onde tem a segurança e quando eu precisar eu pegar esses itens. Ó, tem aqui um pouquinho de esmeralda. Eu acho que eu vou pegar tudo. Pra que que usa esmeralda? Que eu não lembro. Eu não lembro. Ó, tem ouro também. Bloco de ouro é bom, porque dá pra fazer maçã do capiroto. Beleza. Eu acho que se eu fizer uma maçã do capiroto eu já saio matando geral. Mas antes eu preciso mesmo ter um baú. Então qualquer machadinho que vim aqui agora vai ser importante pra gente pegar umas madeiras e fazer um baú, mano. Porque não tem baú no mapa. Não sei se vocês perceberam. Não tem também madeira. A única madeira que tem é a do chão. Então eu acho muito bom a gente pegar alguma coisa, ó. Acabou de vir aqui um villager daqueles que vem Lucky, entendeu? Que vem Lucky Potion. Daria pra comprar um monte de Lucky Potion com ele. Mas como eu falei pra vocês, não pode. Ai, ferrou, ferrou. Porque veio uma horda de bicho aqui. Não. Não, não, não. Nossa, ainda bem que eu tô aqui, ó. Ferrou, aranha. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Pô, aranha. Pô, aranha. Deixa eu viver. Deixa eu viver. Deixa eu viver. Eu tô quase morto. Tô quase morto. Meu Deus. Meu Deus, eu quase que eu morro. Ó. Vou ter que esperar passar esse efeito de slouris e cegueira. Eu vou ter que comer umas maçãs também, porque a gente não tem comida. Comida é complicadíssimo. Entendeu? Comida é complicadíssimo da gente encontrar. E a gente não tem. Olha o tanto de bicho que tem contra mim. Acabei com todas as minhas maçãs. Simplesmente eu precisava delas pra fazer maçã dourada, mas... Eu acabei com todas elas, porque senão eu ia morrer pros bichos e eu ia perder tudo que eu já consegui. E isso não é bom, porque a gente tá no começo. Eu não quero perder minhas coisas. Então eu vou dar um pulinho pra cá. Ai, velho. Como assim eu morri com esse daninho de queda? Não, não, não. Não tô acreditando. Não tô acreditando que a gente morreu pro daninho de queda tão pequeno assim, ó. Vou ter que correr aqui, ó. Sei lá o que eu faço agora. Ferrou. Tem muito bicho. Tem muito bicho. Nossa senhora. Como assim, velho? Eu jurava que eu ia ficar, sei lá, com meio coração, mas morrer não. Calma, calma. Calma, Edu. Calma. Sem exaltação, Edu. Sem exaltação. Vou pular pra cá, ó. Temos aqui todos os nossos itens ainda, por enquanto. Por enquanto. Aqui um zyro. Já vou usar pra subir aqui. O problema é que essas aranhas são muito chatas. E sem amaduras, a aranha regaça com a gente. Então, coloca amadurinha aqui, rapidex. Ai, sai daqui. Sai daqui, demônio. Sai daqui. Eu quero viver. Eu quero viver em paz. Sai. Não teve como. Não teve como. A gente acabou morrendo de besteira aí. Mas, ó. Consegui um machadinho. Pelo menos temos uma coisa boa. Não sei se a gente tinha machado, mas eu consegui um machadinho. Depois eu volto ali pra ver se tem alguma coisa pra gente pegar ali da que a gente morreu. Mas, tá meio complicado. É cheio de bicho, né? Parece que o João já tem um ponto. Acabei de ver ali, mas parece que o João já tem um ponto. E isso daí é bem complicado, porque ele tá na liderança. Ele acabou de sair na liderança. Então, eu vou fazer assim. Eu vou meter o louco mesmo. Eu vou meter o louco. E vou sair abrindo tudo. Vamos sair abrindo tudo aqui. Vamos abrir o Lucky Block. Porque, pelo menos, se a gente morrer, a gente tem item. Entendeu? Então, eu tô perdendo tanto tempo catando ovinho, que eu tô esquecendo o Lucky Block. Tomara que venha batata aqui. Comi... Ai, ferrou! 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 Nossa Senhora, veio o tênis inteiro aqui do nada. Vou abrir outra aqui, mano. Porque eu sou louco. Vamos abrir aqui mais outra. Porque eu preciso fazer um baú camuflado. Um baú que ninguém vai... Oh! Enderpeel! Enderpeel! Oh! Acabamos de conseguir algo importantíssimo sem vocês perceberem aqui. Mas, o baú que eu precisava está aqui na minha frente. Está aqui na minha frente. Ana, eu vou esconder esse baú aqui em um lugar onde ninguém vai encontrar. Porque o baú é meu e eu preciso coletar o mais rápido possível um monte de coisa. Então, eu vou abrir aqui um monte de ovinho e vou levar o máximo de itens possíveis ali pra cima. Entendeu? Eu vou levar o máximo de itens e vou tentar camuflar esse baú em algum lugar. Eu vi que tem ouro ali, agora que eu lembrei. Eu vi que tem ouro. Então, o que a gente pode fazer? Ouro não, iron, né? Iron tem aqui no chão, aqui ó. Que a gente abriu o baú e veio o iron junto. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma tesoura. Entendeu? E com essa tesoura, a gente pega um pouquinho dessas lã. Por quê? Pra gente camuflar o nosso baú. Tão camuflado que ninguém vai conseguir encontrar onde está o nosso baú. Meu Deus do céu. A melhor coisa que eu fiz aqui, entendeu? Melhor, melhor estratégia aqui. Vamos camuflar esse baú aqui e vamos guardar os itens. Mas, pra subir lá em cima, como eu falei pra vocês, eu preciso de muito, mas muito, muito recurso. Entendeu? Pra quando a gente for guardar, a gente ter tanto recurso que dê pra gente fazer qualquer coisinha. Mas, o mais importante mesmo, no momento, é maçã, ouro e também poções, mano. Poção vira o jogo. Poção dá vida pro jogo. Então, o que a gente precisa mesmo é de um baúzão. E a hora que a gente conseguir esse baúzão, a gente ganha esse negócio. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais um negócio. Só tem mais um ourinho. Eu tenho quatro blocos de ouro. Isso é bom, isso é bom. Ó, mas uma maçãzinha. Eu não vou abrir aqui, bloco, porque tem um risco de eu morrer. Eu não quero morrer, eu quero guardar itens. Entendeu? E eu acho que já é o suficiente. Vamos lá pra cima, camuflar esse baú e ganhar esse negócio. Ó, eu vou pegar aqui uns itens de diamante também, porque direto a gente morre e a gente fica sem item, entendeu? Então, é bom guardar itens de diamante. Olha o tanto de glowstone que eu consegui aqui agora. Tomara que ninguém venha pra cá, porque eu não tô afim de gastar enderpeel brigando com as pessoas. Inclusive, eu já vou deixar aqui na mão, porque como eu falei que alguém pode vir pra cá, lembrei, assim, da possibilidade, assim, que pode vir alguém me matar e destruir tudo. Então, com a enderpeel eu consigo correr. Beleza, mais um pouquinho, então. Tem outro balde de água, eu vou fazer uma fonte de água infinita lá em cima, caso a gente precise, entendeu? Mesmo tendo embaixo, é muito bom ter em cima. Então, eu vou fazer uma fonte de água infinita. E vou continuar pegando lã daqui a pouco. Mas eu preciso mesmo de um capacete, que eu não tenho capacete, calma aí. E preciso também de outro capacete que tá aqui, pra gente ter guardado, tá ligado? Flecha também tem aqui, eu já peguei várias, então é bom deixar guardado, pra caso a gente precisar de um arco. Baú de lava, será que a gente usa baú de lava? Eu acho que não, né? Peitoral a gente utiliza pra caramba, então peitoral tem que ter. E eu vou pegar também iron, porque dá pra gente fazer uma bigorna com iron. Então, tem que pensar em tudo. Aqui, o máximo que a gente pensar é bom, entendeu? Então, eu tô tentando pensar em tudo, galera. Tô tentando pensar em tudo, porque daí, pelo menos, a gente vai ter sempre uma vantagem extra acima dos outros. Tem o headstone também, caso a gente precise fazer alguma trap assim de headstone. Vou ter headstone. Ó, beleza. Headstone aqui também. Tem 9 headstone, porque é um bloco, né? Quando a gente desfaz o bloco, ele vira 9. E eu acho que é só. A gente já pode fazer o nosso baú escondido. O nosso baú escondido deve ser em algum lugar estratégico aqui. Calma lá, deixa eu ver. Mais headstone aqui. Olha que beleza. Será que aqueles bichos já saíram dali? Vamos dar uma bisolhada. E aí sim, a gente vai pra lá. Ó, os bichos já saíram. Os bichos já saíram. Já deram despal. Em falar nisso, eu tenho que olhar aqui pra ver. Opa, enderpeel minha aqui. Era minha, então devolve. Picareta. Eu tenho picareta? Tenho picareta já. Então, tranquilo. Mano, agora é só fazer o nosso baú escondido. Até lá, a gente não precisa... Na verdade, ferrou. Eu tinha... Agora que eu lembrei. Eu vi endstone ali e eu pensei, eu poderia até pegar esse endstone, mas eu não sabia pra quê. Sai, 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 sai. Nossa, mano, do nada o cara nasceu aqui. O cara nasceu aqui, não pegou nada. Eu tava sem espada, sem nada. Ferrou. Ferrou, não tem como eu ficar nascendo aqui. O cara tá... Ele morreu? Oxi. Vou ter que fugir, vou ter que fugir Minha estratégia de baú foi acabada Minha estratégia de baú foi acabada Eu tenho que pensar em alguma coisa O cara tá lá em cima Não, 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 ele desceu, ele desceu Pelo menos isso Vamos ter que guardar nossas coisas lá, vou ter que guardar os itens Eu não sei o que eu peguei, o que eu perdi, o que ele pegou Só sei que eu tô quase sem nada Ferrou, ferrou Ó, vamos ver o que deu pra guardar Ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo, tá abrindo lá de boa Tá lá embaixo, ó, vou guardar então os negócios, vou guardar aqui também Blaze Powder, diamante Pegou todos os meus ouros, eu vou ter que matar ele, velho Eu não sei como Eu vou fazer isso, mas eu vou ter que matar ele Hum, deixa eu ver, eu tenho armadura suficiente Será que ele tem maçã dourada Por isso que ele regaçou com a gente Eu não sei, só sei que eu preciso De alimento, então vamos fazer assim Eu vou Ai, eu preciso focar no meu negócio aqui Que no caso é o baú camuflado Vamos camuflar o baú e depois eu me vingo Depois eu me vingo Ó, o baú vai ficar camuflado, ninguém vai nem imaginar aquele baú aqui Nem imaginar O baú vai ficar aqui, ó, camufladinho Depois eu me vingo de você, menino É o Rosiguinho, cadê o Rosiguinho? Depois eu me vingo de você, Rosiguinho E sabe o que eu vou dar uma olhada? Vou dar uma olhada ali na frente Pra ver se a gente encontra Aquelas, aquelas Aqueles olhos do fim Ali, ó, onde que tava o meu Zenderpeel Eu perdi Eu perdi o olho do fim Eu perdi um monte de item Eu perdi um monte de ouro com ele Não vai ter como Eu vou ter que abrir no Lucky Block Pra minha vingança ser concluída E eu conseguir matar ele bastante vezes É isso que eu vou fazer mesmo Gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, já sabe Deixa um like E eu tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!